Ai, Rafael, a gente vai na casa de uma maquiadora profissional e a gente não fez nenhuma maquiagem na cara. Mas o que eu ia fazer? Eu não sei fazer, não, gente. Chegar aqui com cara de bomboleta? Vai fazer um raio de David Bowie, sei lá, alguma coisa, pra impressionar a menina. Eu não sei nem desenhar. Eu não sei fazer nem aquele bonequinho de palito. Será que ela tá em casa? Vamos ver, eu vou bater aqui, hein. Vamos na sorte. Tá perdido! Vocês por aqui! Prazer! Será que você convidaria a gente pra entrar? Com certeza! E vamos lá que eu tenho maquiagem pra fazer, hein? E... Mas a gente tava falando disso agora! A gente tava falando... Boa de falar disso! Tio, eu ia até arrepiar, hein? Eu também, hein? Dá licença! Tá bom, vamos entrar, vamos entrar! Vamos lá! Olha, que legal aqui! Olha, que homem sutil! Seja bem-vindo! Olha, que legal aqui! Olha, aqui você faz as maquiagens... Sim, faço isso daqui, aí eu vou... E aí você grava! E tchum pra cá! Muito maneiro aqui! Você já começou... E você já começou a se maquiar assim quando? Você já tinha talento pra maquiar as bonecas? Como é que foi isso? Não, eu tenho muita facilidade de desenhar rosto de pessoas, né? E aí deu uma pandemia, tava aquele negócio de challenge... Aí eu falei... Gente, eu vou tentar fazer alguma coisa! E aí... Foi na pandemia que começou isso pra você? Foi! Na internet sim, né? Foi na pandemia! E aí eu fui lá, lancei um videozinho lá... Deu certo, mano! Primeiro vídeo! Cara, eu acho que é isso! Qual foi o seu primeiro vídeo que... Que você falou... Caraca! Transformou numa profissão real! Cara, acho que foi o Coraline... Saiu do Brasil... Todo mundo tava fazendo! Que foi um que eu faço assim... E abre, tô transformado! Depois vocês veem os vídeos... Aí o pessoal te casei... Vamos acompanhar? E o que você fazia antes do challenge? Eu era atriz... Ah, sou atriz ainda, né? A gente atua muito nos cheiros, né galera? Vocês podem perceber, né? Claro, teve um por isso... Mas o seu trabalho aparece completamente... Acho que a gente tava comentando sobre isso... O seu talento de maquiagem e o trabalho de atriz tá ali com certeza... Porque não é só... Você põe uma alma ali numa respiração... Uma careta, uma coisa, né? Tem! Tem! Ainda bem que vocês não conhecem... Obrigada, a gente tem tanta gente que eles fiz, cara... Sério! E você já tinha material profissional? Não, não tinha não... Começou os challenges... Falei, cara, eu só tenho umas roupas muito caras... Pra fazer e trocar aquela coisa toda... Eu falei, mas eu não tenho isso... Eu tenho um batom, uma base e um negócio aqui... E eu comecei atrás de parceria... No começo... Mas ninguém quis... Ninguém quis... Olha como é que é agora... Agora as marcas todas querem... Você escolhe agora! Eu finge que nada aconteceu... Vamos dançar um pouquinho... Eu vejo... Tã-tã-tã-tã-tã-tã... Muito aleatório... Ele não tá medicado, tá? Eu tô tranquilo que daqui a pouco a medicação faz efeito... Eu tô vendo, a gente também é, cara... E aí ele vai ficar dopadinho... Mas é uma boa deixa... Você era uma criança desfocada assim... Você tinha um... Déficit de atenção? É! Todo mundo tem! Você tem também? Onde é que a gente tá? Alguém tem água! E você tem algum artista que te inspirou... Alguém, com algum filme, alguma coisa assim? Michael Jackson, tem aquele filme, a Space Jam também, que ele se transforma assim, tira a roupa, é cara, é provavelmente de lá que eu tirei essas loucuras aí, e o Michael Jackson time, né, de tá tudo o ritmo, tudo ali, nossa, maravilhoso.